Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, como você viu aí no título, neste vídeo eu irei dizer algumas curiosidades e esclarecer algumas dúvidas sobre os grandes vilões da segunda temporada de Nanatsu no Taizai, os 10 mandamentos. Então fica aí, que a gente começa depois da vinheta. Os mandamentos tem cores de olhos normais. Isso mesmo que você ouviu, eles nem sempre são negros como a gente sempre vê. O que acontece é que os mandamentos estão sempre prontos para a batalha, então durante todo o tempo seu poder obscuro ou demoníaco fica ativado. E uma das características desse poder ativado são seus olhos negros. Mas no seu dia de folga, tá achando que todo mundo merece um dia. Um dia de descanso até os mandamentos, então eles podem sim desativar o poder obscuro deles e revelar a cor natural dos seus olhos. O maior exemplo disso é o próprio Meliodas, que quando não está utilizando seu poder demoníaco, mantém a cor natural dos seus olhos, que por sinal é um lindo verde. E uma última curiosidade relacionada a isso é sobre a cor natural dos olhos dos Eldris, que também são verdes como os olhos do seu irmão Meliodas. Os mandamentos só são afetados pelas maldições de seus próprios decretos. E eu vejo muita confusão em relação a isso. Todos os mandamentos possuem um decreto. Decreto esse criado e dado a eles pelo rei dos demônios. Pacifício, amor, piedade, cada um carrega consigo a lei de uma maldição. O mandamento da fé de Merasila, por exemplo, carrega a maldição da falta de fé. Todos, ou melhor quase, né, todos aqueles que demonstrarem falta de fé em sua presença, terão seus olhos incendiados. Mas por que eu disse quase todos? Porque existem alguns indivíduos que são imunes ou resistentes a essas maldições, incluindo os próprios mandamentos. Todos, com exceção do próprio detentor, não são afetados por estas maldições. Mesmo que quebrem estas leis. Mas o próprio detentor, como eu disse, pode ser sim afetado se quebrar a lei da maldição do seu próprio decreto. Como nós vimos acontecer com Galan. Além deles, outros que são imunes também, são os arcanjos por serem abençoados com a graça divina. A formação original dos Dez Mandamentos A formação que a gente vê atualmente dos Mandamentos nem sempre foi assim não. Greyhorde, Groxinia, Dolores, Eldris, não faziam parte da formação original dos Mandamentos. A formação original era liderada por Miliodas, o Mandamento do Amor. E os outros membros eram Estarosa, que provavelmente naquela época não tinha o Mandamento. De Rerê da Pureza, Monspierre do Silêncio, Galan da Verdade, Merasila da Fé, Golter, entre aspas, altruísmo, Carmádios, provavelmente a Piedade, e Zeno e Aranaki. Só não sabemos aí quem é quem e esses dois são os Mandamentos citados por Estarosa que foram mortos por Miliodas. E essa até então é conhecida como a formação original dos Dez Mandamentos. Mas não sabemos se existiram outras formações ou se realmente existiu um anterior a essa. Nem todos os Mandamentos tiveram a maldição dos seus Decretos revelados. Até hoje, até o capítulo mais atual do mangá, algumas maldições dos Decretos ainda são desconhecidas. Mas primeiro, eu irei dizer aqueles que foram mostrados ou revelados. Começando pelo Mandamento da Verdade, Galan. Aquele que mentia em sua presença será transformado em pedra. Mas tem uma observação, somente aqueles que estão cientes que estão mentindo serão afetados. Wrayhod, o Mandamento do Pacifismo, não matarás. Qualquer um que mate em sua presença terá seu tempo de vida roubado. E esse indivíduo irá envelhecer rapidamente até morrer. Mera Sila, o Mandamento da Fé. Qualquer um que demonstrar a falta de fé em sua presença terá seus olhos incendiados. Zeldris, o Mandamento da Piedade. A maldição do seu mandamento torna qualquer um que lhe dê as costas ou que tente fugir dele, num escravo obediente e sem controle de suas próprias ações. Golter, ou Mandamento do Altruísmo, nunca foi dito de forma explícita o efeito do seu mandamento. Mas aparentemente ele faz com que qualquer um que tenha sentimentos de ganância ou desejos egoístas, percam suas memórias e sentimentos e todo o senso de si. Starossa, o Mandamento do Amor. Qualquer um que nutre ódio em seu coração diante dele, ficará incapacitado de lutar. Agora, o Luxine é o repouso, dolor a paciência, Derreireira a pureza e Monspier o silêncio, não tiveram até o momento a maldição dos seus mandamentos revelados. Golter não é na realidade o detentor ou o ex-detentor de um mandamento. Só para avisar galera, essa última curiosidade contém um pequeno spoiler do mangá. Quando Fralden revela que o pecado da cabra da luxura é o verdadeiro décimo mandamento, ele na verdade não estava sendo totalmente sincero, ou eu prefiro dizer que na realidade ele não explicou essa história direito. O Golter, como todos sabem, é uma marionete que foi criada por um poderoso mago. E é esse mago que criou o Golter, que é o verdadeiro Mandamento do Altruísmo. E ele aparece aqui na abertura do anime junto do Golter. Só que ele não fazia parte dos mandamentos, pelo menos não fisicamente. Esse papel de estar presente ao lado de todos os mandamentos era feito pela marionete Golter. Então, de toda forma, ele era sim um dos 10 mandamentos. Mas ele não tinha um decreto. Mas eu irei parar por aqui e não irei me aprofundar nesse assunto, porque eu posso acabar entregando muitos spoilers em relação ao passado do Golter, pois é algo que será de fato explicado ainda mais à frente. E essas foram todas as curiosidades e esclarecimentos que eu achei necessário trazer aqui para vocês neste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, e se ainda ficou alguma dúvida sobre os mandamentos, comenta aí qual é a sua dúvida que eu posso estar depois fazendo um outro vídeo respondendo todas essas novas dúvidas que vocês deixaram aí nos comentários. E por fim, eu convido você a seguir o canal lá no Instagram, pois lá eu posto geralmente várias novidades e informações bacanas do universo de Nanatsu on Taisai e também de outros animes. Além de você ficar sabendo em primeira mão quando irá ter vídeo novo e qual o tema do vídeo. E tem muito mais, mas segue lá que eu tenho certeza que você não irá se arrepender ao NindexemKá ou o primeiro link da descrição. E como eu diria, eu vou deixando aquele super salve para todos vocês e a gente continua conversando aí nos comentários e lá no Instagram. Falou, fui, é nóis!